Programa em Alta. Oferecimento. Apple Bees, o autêntico grill e bar americano. Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa em alta que entra no ar, sempre com grandes novidades pra vocês. O Programa em Alta chega aqui na Alameda Santos, em São Paulo. Nós vamos apresentar uma proposta bem diferenciada, mas que já criou o conceito aqui na cidade, o Mercadinho Chique. Eu converso com o Jair, que é um dos responsáveis. Tudo bem, querido? Bem-vindo ao Mercadinho Chique. Maravilha estar aqui, curtindo um pouco a cidade de São Paulo. Seu trânsito pesado, como sempre. São Paulo você conhece, né? Você sabe. Bom, ele teve a ideia nos anos 90 de criar a Casa Bazar Mix, é isso? Mercado Mundo Mix. Que aconteceu na Barra Funda durante muito tempo aqui em São Paulo e foi um sucesso. Com essa inspiração toda, ele criou uma feira permanente que começou ali, o Mercadinho Chique na Oscar Freire. Isso. Foi em 2008. A nossa ideia é sempre incentivar novos criadores. A gente quer descobrir novos talentos e oferecer um espaço para essas pessoas poderem estar mostrando e vendendo os seus produtos. Então, o sucesso já tem cinco anos. E foi tanto, né, Jair? Que acabou inspirando ele a abrir mais uma feira permanente. Agora um pouco mais democrática, abrindo mais para outras classes também, além da classe A, que é aqui na Lameda Santos que nós viemos conhecer. O que as pessoas vão encontrar e qual é a proposta que diferencia esse Mercadinho do outro que você abriu em 2008? É, o Mercadinho, então, ele continua com a ideia de ser um espaço com marcas rotativas. A gente também tem toda semana novas marcas. Então, quer dizer, não é um espaço que ele sempre tem as mesmas pessoas que participam. É muito dinâmico. Então, a ideia é trazer esse conceito para a Lameda Santos e trazer a exclusividade. Esses produtos diferenciados e o nosso espaço, que é um espaço super bem pensado, com todo o amor, com todo o cuidado, também para uma classe maior e ter acesso a produtos e a um valor acessível da mesma maneira que é na Oscar Freire. Na realidade, ele tem uma boa pegada como curador. Tanto é que para se colocar aqui uma... Se você quiser colocar o seu produto em exposição, precisa apresentar muito bem e fazer uma boa defesa para ver se esse produto vai se adequar àquilo que ele pretende oferecer aos clientes, né? Não é qualquer coisa também. Não, é um espaço realmente que você falou super bem com curadoria. A curadoria, ela visa identificar novas marcas legais, novas propostas, e que a gente acha que vai ter um bom retorno para o cliente final, que o cliente final vai gostar. Essa coisa da semana de trocar o expositor, a cada 15 dias, um mês, é isso? Como é que funciona? É, a gente, cada pessoa tem, vamos dizer, uma rotatividade própria. Sempre a gente tem contratos que são semanais, quinzenais e mensais. Então é muito dinâmico. Toda semana tem novas marcas. E a grande novidade aqui da Lâmida Santos é o nosso espaço gastronômico, que é também uma feira gastronômica permanente. Toda semana mudam os restaurantes. São novos chefes também, tendo a experiência de venda direta para o público final. E o bom, Jair, que também não é só para as pessoas que trabalham na proximidade. Afinal de contas, São Paulo é turismo o tempo todo, turismo de negócio. Para as pessoas que vêm ao teatro, para a curtida, pessoal que vem do Brasil todo, né? Não pode deixar de passar aqui. A feira é diferente, os expositores são diferentes. Eu já andei pela feira, gostaria de mostrar até todos, mas infelizmente não dá. Ah, não tem problema. Só de vocês estarem aqui, para a gente é o máximo. A gente vai escolher uns três lugares aí para mostrar para vocês como a pegada aqui é diferente. Jair, muito obrigado, seja muito feliz, parabéns pela ideia. Vou apresentar para vocês agora um pouquinho desse lugar encantador. Que tal um design diferente, principalmente para você, homem que gosta de um anel com madeira de demolição, pensou? Com prata ou com banhado a ouro. Tudo bom, Marcelo? Aqui é Marcelo, o Júnior Designer. Está em voga esse negócio todo agora da madeira de demolição até no anel? Ah, muita gente hoje está optando com essa história de uma biojoia. Então é uma linha nova que está entrando no mercado, está super bacana. Então tem muita linha, a linha masculina está saindo bem bacana. Tem uma linha de borracha, tem até anel de pneu. Agora as pulseiras estão super em voga. Essas daqui, olha que coisa mais linda para você usar. Coloca no meu braço aqui, Marcelo, só para a gente dar uma olhada. Estou pronto, estou bonito. Faltou um anel agora, hein? Cadê o anel? Eu sei que não pode usar um anel com... Vamos ver o que combina melhor aqui. Não precisa ir tanto para ficar bonito. Eu estou usando quanto aqui, mais ou menos? Uma pulseira de camurça e prata, 190 e um anel de 220. Está vendo só? Estou chique. E aqui que você pode pegar uma taça, um copo e enfeitar. Rapidamente você dá outra vida para o objeto. Com certeza, são todos pintados a mão, com tinta francesa e queimados em alta temperatura. Um toque francês na casa com... Com certeza, com criatividade. Até o copo caipira que se chama, é o copo caipira que fala, né? Ok, copo baixo. Olha aí. Também com uma criatividade francesa, ele chama rap, rap de alegria. Tudo feito à mão. É elegante. E a... Parabéns. Com certeza, obrigada. O que está usando muito agora são as albargatas, viu? Uma velharia volta? Volta. Claro que volta. E volta aprimorada, né? É o que tem de novidade. Então, essa daqui, a nossa novidade é que a gente trabalha com lonas ecológicas, né? 70% do tecido é feito de garrafa PET, 30% é feito de algodão orgânico. Aqui o solado é feito de látex, tem essa cordinha para dar o enfeite. Não é aquele modelo descartável de antigamente. Ou seja, é muito sustentável. Totalmente. 100%? 100%. Coisa mais linda. Isso aqui agora é a tendência. Tendência, totalmente. Esse é o nosso preview já da coleção de verão. Olha, é bem cara de primavera, verão. Bem colorido, né? Agora, o que chamou a atenção aqui é esse colar com a cápsula do Nespresso. Acho que a artista da plaza deve ter pisado em uma e se inspirou na hora, né? E fez. Esse aqui é frente e verso ainda, ó. Tem a frente, com todo colorido, verso, que é preto. Dá para dar uma variada. A gente tem anel também. Então, onde vai a criatividade? Olha só. Dá uma amassadinha. Está vendo? Só não jogue. Doa, doa. Dá para a gente. A gente precisa de doação. Sempre. Aqui a sacada é comprar seu vestido com tingimento natural. Como é que funciona? Então, são peças artesanais, né? Cada peça leva um tingimento que torna ela única, né? Então, ó. Esse vestido aqui, por exemplo, nunca vai ter um igual, né? Porque o tingimento faz com que cada um seja único mesmo. Ah, mas a pessoa em casa pesa assim, boi, se é exclusivo, deve ser caro. Não, não. Não é caro, não. A gente trabalha com preço acessível e justo, né? Pelo trabalho das peças. E não tem só roupa tipo ela, magrinha. Tem coisa também para a gente mais... Isso, ó. Está vendo só? Em defesa das gordinhas. A gente trabalha com tamanhos bem grandes também, ó. E o diferencial é a aplicação também, que é de qualidade. E é importante a gente preza bastante isso também, que a pessoa possa usar bastante tempo a peça, né? Que gracinha. Parabéns. Obrigada. Está vendo? Não queria falar comigo, falou super bem. Está vendo? Ah, obrigada. Que tal fazer aquele piquenique ou levar a sua térmica com a cerveja gelada para a praia, mas de forma mais charmosa, mais criativa, né? Olha só isso. Essas sacolas térmicas. Lindíssima. Tudo bem? Tudo bom. Diferente, né? Bem diferente. Você vê espaçosas, acomoda bastante coisa. Tanto as marmitas, como os refrigerantes, cerveja. Tanto para um piquenique, como para um outro lugar mais específico, uma viagem também. Bem bacana. Parabéns, viu? Obrigada, imagina. Adorei. Piquenique agora, tem que levar essa mochila. Bom, e depois dessas compras, nada melhor do que finalizar num espaço gourmet aqui. Espaço gourmet conceitual. Que tal um risoto para finalizar, hein? O Daniel Braga aqui. Tudo bem? Manda muito bem. Você escolheu quantos tipos de risoto para você ver? E os sabores de risoto a gente tem hoje aqui. Agora você imagine só, se você vai numa feira de artesanato, você vai encontrar uma gastronomia dessa. Jamais. E o Daniel é um cara bastante premiado com risoto aqui em São Paulo. Parabéns, viu, Daniel? Muito obrigado. Sucesso para você aí. Obrigado. Conversar com o teu vizinho aqui. É o Enio. Tudo bom, Enio? Vai. Aqui eu vou comer um arroz selvagem com carne seca. Isso, a gente tem um arroz selvagem com carne seca, um mix de grão com legumes e shimeji e um picadinho paulistano, que é o arrozinho, feijãozinho, a carne, farofim e pastel. E aqui você tem um brownie da minha amiga. Maravilhoso o brownie dela, para quem gosta de um chocolate. Temos aqui toda uma linha de brigadeiros gourmet diferente. Qual que é o mais diferente que você tem aí? Cerveja e mojito. De mojitos? Vamos ver. Top produção? Pega aí, produção. Não dá. Hum, parabéns. Maravilhoso. Mercadinho chique tem muito mais do que eu mostrei. Vale a pena você conhecer aqui na Alameda Santos, na cidade de São Paulo. Agora curta o nosso design alta. Não saia daí. Uh, 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 uh Legenda por Sônia Ruberti